Olá, meus queridos! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, esses alunos maravilhosos do município de Itabaianinha. Gente, estamos na nossa terceira semana de aula, hein? Tá vendo como o tempo voa? Mas e vocês, como estão? Conseguindo participar ativamente das atividades, assistindo às aulas, hein? Tá tudo certo aí? Muito bem, então nós vamos seguir. Gostaram dessa imagem que tá aqui do fundo? Olha aí, olha que bela imagem! Que balões! Brasil, hein? Serra da Candastra, Minas Gerais. Essa imagem é maravilhosa. Por que que eu coloquei essa imagem de fundo aí? Porque hoje, agora nesta aula, nós vamos falar de algo fundamental também para a nossa existência, que é uma camada de ar que envolve toda a nossa terra. Estão lembrados? Entenderam do que estou falando? Que camada é essa, gente? A atmosfera. Muito bem, nós vamos falar sobre a atmosfera. Então, por isso que tem esses balões aí atrás, né? Flutuando, certo? Então, nós vamos seguir o nosso conteúdo e agora vamos falar sobre a atmosfera. Vamos lá? vocês deverão abrir o nosso livro, da página 30 a 36. É o que nós vamos fazer agora. A composição da atmosfera e suas alterações. Olha que bela imagem! Esse urso, nesse gelo. Urso polar, caminha no gelo no arquipélago de Svalbard, Noruega, 2015. Essa espécie e muitas outras estão ameaçadas por atividades humanas que alteram a composição da atmosfera. Prestem atenção aí na expressão. Atividades humanas. E o complemento, né? Que altera a composição da atmosfera. O que será que o homem tem feito? Que tem alterado essa atmosfera? Será que dá para mudar a atmosfera? Será que ela pode ser alterada? O ar é um dos componentes de extrema importância para a sobrevivência da terra. Nele, estão o gás carbônico, que é necessário na fotossíntese. E o gás oxigênio, necessário para a respiração de muitos seres vivos. Então, nós vimos aí dois gases super importantes. Um para a fotossíntese. Vocês lembram lá quem é que realiza a fotossíntese, não é? É a planta. Muito bem, a planta realiza a fotossíntese. Ela produz o próprio alimento. E o gás oxigênio, que é necessário para a respiração de muitos seres vivos, inclusive o ser humano. Nós não vivemos, né gente? Sem respirar. A atmosfera, camada de ar que envolve a terra, mantém a temperatura da superfície do planeta adequada à vida, além de filtrar os raios solares. No entanto, como veremos a seguir, diversas atividades humanas têm alterado os componentes do ar, abalando o equilíbrio de todo o planeta. Aí vem algumas questões norteadoras aí. E de que é formado o ar, gente? Qual é a importância do efeito estufa, já ouviram essa expressão? Efeito estufa. Para a manutenção da temperatura da superfície na terra. Que fenômenos naturais e atividades humanas podem alterar a composição do ar? Que problemas isso pode causar? E o que devemos fazer a respeito? O que causa a destruição da camada de ozônio? E como os seres vivos são afetados por esse processo? Como podemos preservar a camada de ozônio? Que camada é essa, gente? Vamos seguir? Vamos lá. A composição do ar. No sexto ano, você conheceu algumas propriedades do ar. Estudou que ele é formado de matéria e por isso tem massa. Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é chamado de matéria. Ah, mas o ar eu nem consigo ver. Eu nem consigo nem pegar. Certo, com a minha mão eu não consigo pegar o ar. Mas se eu encher um balão, ele vai estar conseguindo segurar esse ar. Certo? Então, ele está ocupando um lugar. Ele está demonstrando que tem massa. Nela, podemos observar que os balões flutuam no ar. Isso acontece porque eles estão cheios de ar aquecido. O ar quente se expande, fazendo com que uma massa menor de ar ocupe um espaço maior. Já o ar de fora do balão, que é mais frio, apresenta uma massa maior. É por essa razão que os balões conseguem voar. Vamos lá. Olha aí a imagem. De balão também, não é? Olha aí o balão voando. Balão de ar quente sobrevoando a Chapada dos Veadeiros em Alto Paraíso de Goiás. Você se lembra quais são os gases que compõem o ar? Nós já falamos lá no início. Gás carbônico, gás, oxigênio. Mas será que são só esses dois? Será que não tem mais? Dois deles estão presentes no ar em maior quantidade. O nitrogênio e o oxigênio. Olha aí, já apareceu mais um gás, não é? Desde a nossa conversa já falamos de três gases. O gás carbônico, o oxigênio e agora apareceu mais um ovinho aí, o nitrogênio. Vamos observar, vamos entender que os que têm maior quantidade é o nitrogênio e o oxigênio. Veja aí na figura abaixo como essa proporção pode ser representada em um gráfico. Gente, olha a quantidade, a diferença enorme da quantidade de nitrogênio. Aí vem o oxigênio com a quantia bem menor, não é? Enquanto o nitrogênio apresenta 78%, o oxigênio vem com 21%. E os outros gases, que são bem menores em quantidade, apenas 1%. Como visto no sexto ano, esse tipo de gráfico é chamado gráfico circular, gráfico de setores ou ainda gráfico de pizza. Lembra uma pizza? Olha aí a fatia da pizza. Observe que o círculo está dividido a partir do centro, de acordo com os valores de cada categoria. O nitrogênio, que é o gás mais abundante, ele ocupa a maior parte da área do círculo. O ar também contém uma proporção menor de gás carbônico e outros gases, além de uma quantidade variável de vapor de água. Então, observem que os outros gases, além do gás carbônico, os outros gases estão em uma quantidade bem menor, incomparável com a quantidade desse que é maior ao que é o nitrogênio, que tem mais, seguido do oxigênio. O oxigênio e combustão. Vamos seguindo, né? Mesmo tendo fósforo ou isqueiro, um astronauta não poderia acender uma vela na Lua. Você sabe por quê? Vocês sabiam disso, que não dá para acender uma vela lá na Lua? Hã? Vamos lá. Por que será que não dá para acender? Para responder a essa pergunta, você precisa saber que para o material queimar, é necessária a presença de gás oxigênio. Bom, eu já sei que eu preciso de oxigênio para que qualquer material consiga queimar. Na Lua, não é possível acender o fósforo, o isqueiro ou a vela, porque lá não há gás oxigênio. Entenderam? Então, se lá não tem gás oxigênio, não tem como queimar nada. O processo de queima é também chamado de combustão. Na combustão, a combinação do gás oxigênio com outras substâncias libera grande quantidade de calor em pouco tempo. A energia da combustão é usada, por exemplo, nos fogões para cozinhar os alimentos. O combustível no fogão é o gás de cozinha. Agora, observe essa figura abaixo, que mostra a mudança do tamanho de uma vela conforme ela queima. Vamos lá. Na fase inicial, a vela está aí bem inteirinha, aí vai diminuindo. Quanto mais tempo uma vela permanece acesa, menor ela fica. Aí a pergunta, para onde vai a parafina? O que acontece com ela? A combustão transforma o combustível, nesse caso, qual é o combustível? A parafina. Em outras substâncias. E quais são essas outras substâncias? Gás carbônico e vapor de água. Quer dizer, a combustão é a transformação química ou uma reação química. Quando um material se transforma em outro, aí nesse caso nós podemos dizer que é uma transformação química. Então, se a parafina, na combustão, transforma o combustível, no caso a parafina, em outras substâncias. Então, nesse caso, a parafina se transformou em gás carbônico e vapor de água. Estamos entendendo? Vamos lá. Outro exemplo, não é? Para que um automóvel funcione, por exemplo, é necessário que ocorra a combustão da gasolina ou do etanol dentro do motor. Uma peça chamada vela solta uma faísca responsável por iniciar a combustão, que então libera a energia armazenada no combustível. Olha aí, a fumaça que sai do escapamento dos carros é resultado da combustão que ocorre no motor. Uma faísca faz com que o combustível reaja com o gás oxigênio do ar, provocando uma explosão. A energia liberada por combustão também é utilizada em usinas termoelétricas. Nelas, a energia de combustíveis como o carvão ou o petróleo é utilizada para ferver a água e produzir vapor que movimenta turbinas e gera eletricidade. Aí, o exemplo, uma foto da usina termoelétrica, presidente Médici, em Candiota, no Rio Grande do Sul. O ciclo do oxigênio O ciclo do oxigênio Você sabe por que não podemos viver sem o gás oxigênio? A maioria dos seres vivos, incluindo os seres humanos, usa esse gás para liberar a energia armazenada nos alimentos. O processo de liberação de energia dos alimentos, como o uso de gás oxigênio, é chamado de respiração celular aeróbia e ocorre dentro das células. As plantas, as alvas e certas bactérias, além de realizarem a respiração celular aeróbia, ainda realizam uma fotossíntese. Esse processo utiliza a água e gás carbônico do ambiente para a produção de açúcares usados como fonte de alimento por esses organismos. Já falamos, né, há pouco instante sobre a fotossíntese. E como produto libera o gás oxigênio. O gás oxigênio produzido pelos organismos fotossintetizantes e os próprios organismos são aproveitados também pelos animais e por outros seres vivos, como os fungos. No processo de decomposição, bactérias e fungos obtêm energia a partir de restos orgânicos, como pedaços de plantas e animais mortos. Observe a figura abaixo. Como o oxigênio circula na natureza, ele é produzido pela fotossíntese e consumido pela respiração dos seres vivos, na combustão e na decomposição. Trata-se do ciclo do oxigênio. Veja também que nos ambientes aquáticos, as águas microscópicas são os principais organismos fotossintetizantes. Vamos tentar compreender aí. As setas para baixo e setas para cima. As setas para baixo representam o gasto do oxigênio atmosférico. Ela desce e está usando. Da mesma medida que tem as setas ao contrário, as setas invertidas, fazem o oxigênio voltar para a atmosfera. Então, é um ciclo. Ele se move o tempo inteiro. Está sempre circulando. O esquema simplificado do ciclo de oxigênio. Enquanto a respiração, a decomposição e a combustão consomem o gás oxigênio, a fotossíntese repõe esse gás na natureza. Quem é que vai fazer a fotossíntese? As plantas e algas microscópicas nos oceanos. Além disso, parte do gás oxigênio é transformada em gás ozônio na atmosfera pela ação dos raios ultravioleta. Então, o gás oxigênio ainda é transformado também. Vamos lá. No sexto ano, vimos que a estratosfera é a camada de ar acima da troposfera. Ah, mas eu não estou lembrada desses nomes. Então, nós vamos entender. Nós já vimos que a atmosfera é formada de camadas. Cada camada pode ter gases diferentes. Então, vocês verão aí. A troposfera é a camada de onde os seres vivos retiram o gás oxigênio para a sua respiração. E, no caso das plantas, o gás carbônico para a fotossíntese. Na estratosfera, que vai de cerca de 15 quilômetros a mais ou menos 50 quilômetros de altitude, além de nitrogênio, há uma quantidade muito pequena de gás oxigênio. Há também maior concentração de gás ozônio. Nessa camada, parte do gás oxigênio é transformado em outro gás, que é o ozônio, ao ser atingido pela radiação ultravioleta do Sol. Ao mesmo tempo, ocorre a transformação inversa. O ozônio é transformado em gás oxigênio, também pela ação de raios ultravioleta. Essas duas transformações químicas vão ocorrendo de forma contínua e simultânea, mantendo em equilíbrio a camada de ozônio na estratosfera. Reveja a figura da página anterior. Mais adiante, veremos que certos produtos químicos podem acelerar a destruição de ozônio e isso pode causar danos em seres vivos. Vamos observar aí, gente. Essa imagem representa as camadas da atmosfera. A sua composição, em sua composição, a atmosfera apresenta bastante diferenças. São gases variados. Em outros aspectos também, a temperatura, a pressão, elas são bem diferentes. Então, ao observar essa imagem aí, nós podemos ver o que se encaixa em cada uma delas, o que a gente vai encontrar. A primeira camada, a mais próxima da superfície, é chamada de troposfera, seguida pela estratosfera, após a estratosfera, mesosfera, após a mesosfera, termosfera, e por último, a exosfera. Dá para a gente localizar aí o que é que se encontra em cada uma delas, né? Balões, avião. Outro tipo de avião, avião a jato, já vem na outra camada, né? A camada de ozônio. Na termosfera tem satélites, né? E a exosfera é a última. A maior concentração de ozônio está entre 20 quilômetros e 35 quilômetros de altitude. Gente, agora nós vamos seguir para a nossa atividade, que fica na página 49. Nós faremos da primeira à terceira questão agora, certo? Copiem no caderno de vocês aí, vamos responder. Vou estar comentando cada uma das questões aqui nesse momento. A partir do que a gente acabou de falar, né? Oxigênio, certo? A atmosfera. Primeira questão. Usando apenas um copo e um pouco de água gelada, como é possível demonstrar que o ar contém vapor de água, gente? Nós vimos aí que a composição do ar, né? Que também o vapor d'água está presente. Então, apenas utilizando um copo com água gelada, como podemos demonstrar que ele contém vapor de água? Já pensaram nisso? Vamos lá. Vocês já perceberam que se você... Se nós colocarmos um copo com água gelada, apenas vai lá na geladeira, coloca água no copo e deixa sobre a mesa. O que é que vai acontecer com esse copo? Já observaram? Se não fizeram isso, podem fazer. Mas eu sei que vocês já fizeram. É uma coisa bem comum do nosso dia a dia. Quando a gente pega um copo com água gelada e coloca sobre a mesa, aí em alguns segundinhos, em poucos instantes, o copo está todo molhado. Mas de onde veio essa água? Foi de dentro do copo? Não, não foi de dentro do copo. E onde era que estava, então, essa água? De onde veio? Porque é que ele fica todo suado. A gente sempre fala, né? O copo está suado. De onde veio essa água? Veio do ar. E como foi que ele ficou no estado líquido lá? Por que ela foi para o estado líquido? Porque no ar, ela está no estado gasoso, né? Vapor de água. Vapor d'água. Como é que ela foi para o estado líquido? Muito bem. O contato do ar com a superfície fria do copo, né? O copo não está lá gelado? Com a água gelada? Essa frieza do copo que está gelado, ele faz o ar se condensar. O vapor de água se condensar, na verdade. É igual o processo das nuvens, né? O vapor, a água sobe em forma de vapor. Lá em temperaturas mais amenas, ele se condensa e cai em forma de chuva. Então, é a mesma coisa, é o mesmo processo aí. Na temperatura fria do copo, aí ela se condensa e passa para o estado líquido. Por isso que o copo fica todo molhado. Aí a segunda pergunta. Qual é o gás necessário para que ocorra o fenômeno da combustão? Nós já vimos que tem um gás que é fundamental para que ela aconteça, não é? Qual é esse gás? Qual é o nome dele? Oxigênio. Muito bem. O gás oxigênio, a resposta do segundo. O terceiro. Quais são as duas substâncias produzidas, na maioria dos casos, quando ocorre uma combustão? Então, nós acabamos de falar. Lembram deles? Quais são essas duas substâncias? O gás carbônico e o vapor d'água. Muito bem. Vocês podem estar respondendo aí as questões de vocês. Então, fizemos a 1, 2 e 3. Na próxima aula, nós daremos seguimento ao nosso assunto sobre o ar. Tá certo? Então, fiquem ligadinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.